E tamo de volta com mais Batem Kytos Origin, bom, vamos lá, eu tava louco pra jogar esse jogo aqui, vamos entrar na caverna e vamos ver o que a gente encontra lá, nós precisamos achar o fugitivo né, e descobrir quem é que tá fazendo aqueles atentados lá na cidade, eu tenho uma ideia de quem seja, a gente já sabe quem é, mais ou menos né, que tá fazendo isso, mas nós não temos certeza. De quem é que tá por trás desses ataques, nós sabemos mais ou menos quem é. Ah, não é pra cá, mas eu vou pegar lava, mesmo assim, só pra gente ter lava no inventário, vai que a gente usa pra alguma coisa né. Opa, o que é isso, você quer, ah, eu não tenho nada não. Bora passar. Eita, cheio de bicho. Ah, eu já tenho, será que isso aqui é melhor do que o meu? Ah, eu tô com um fone de ouvido muito bom galera, eu não, tá tudo abafado a minha cabeça, a minha voz tá saindo abafadona. Abafadona, só queria que vocês soubessem disso, deixa eu ver aqui, esse porrete, o dela é 20 e 15, esse aqui é, pera, qual porrete que eu catei? Ah, 28, nossa, mil vezes melhor. Mil vezes, vamos lutar com esse bicho aqui? Ah, bora lá. Eu vou provocar aqui. Caramba, botou pra queimar. Ah, bicho ignorante. Sim. Sim, sim. Ah, bora lá. Ah, bora lá. Vamos ver o dano que ela vai dar. Caramba, o bicho é tanque. Agora morreu. Agora morreu. Caramba. Morreu. Morreu. Ah, bicho forte da porra. Nossa senhora, cara. Agora o bicho vai morrer Agora já era pra ele Caramba, cara Que luta difícil, velho Um bicho pior do que o outro Um bicho pior do que o outro Ah lá, ganhamos uma Ah, isso aqui é pra gente entregar lá na É pra gente entregar lá naquele lugar secreto lá Naquele reino secreto Tem um incenso filtrando a parede Preso na parede A gente tem uma parada pra usar aqui Ok Ah lá, os bichos eles Colugaram a parada Pegamos o corpo do bicho Olha isso Pra que serve isso, cara? O corpo de um inseto que habita as cavernas de lava Famoso pela fragância A última... A arma contra os fracos de coração A inimiga da Millie A Millie Ard tem medo disso aí Ah, ela perde vida quando tem esse bichinho no inventário Caramba, olha isso, cara Olha esse cachorro Eita, eita Nossa senhora Não Eu me curei sem querer Boa Nós congelamos o inimigo Interessante Cara Matou a Millie Matou a Millie Ainda bem que o bicho dorme, né? Ei, tosse do caralho Agora morreu Agora morreu Caraca, bicho Que maluco Cara, que bicho ignorante, cara Muito forte Deixa eu ver aqui no guide O que que é a fraqueza deles? Só pra... Esses caras são... É tudo gelo É gelo, gelo, gelo Luz Mas é um... É um mais forte do que o outro, cara Eu vou matar cada um Olha o dano que a gente vai dar agora Agora já era Morreu Caramba, é muito dano Vou só bater Derrubou e congelou Boa, morreu Perfeito Agora sim Agora já era Aê, acabou Caramba Maluco Vou te contar Colocamos o inseto no guide aqui Aqui pra cima tem o que? Ô, baú Eu vou demorar pra me acostumar com o fone que eu comprei Porque a minha voz tá muito abafada pra mim Mas ela tá normal Pra vocês, no caso Eita Caramba Caramba, é pra melee Vambora Eu não sei se eu deveria lutar com todos os inimigos Ou se eu deveria evitar a maioria deles Mas eu vou tentar pegar um ou dois níveis do caminho aqui Nessa caverna de fogo aqui Caramba Ô, tem um item ali Pera aí Ah, voltou tudo Olha Dá pra passar pra cá Deixa eu ver Agora a gente vai dar a volta Ah lá, morreu no fogo Caramba Eles não tão passando Ah, droga Uai, por que que eles tão morrendo no fogo? Pra que que serviu isso? Matamos bichinho no fogo ali Eles deviam tapar o buraco ali Vamos ter que lutar aqui Caramba, muito boa Essa armadura de fogo é muito boa Ela resiste bastante Morreu Será que vai ter alguma coisa aqui? Ah, o cadáver do bichinho é a passagem Legal Ok Ei, bicho Eu vou ter que lutar aqui Não dá pra pegar Não Sai A gente vai ter que passar por... Ah, não dá Vamos ter que lutar com o boi ali Nossa Caramba, matou 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 o cara Boa, derrubou Ah, foi dormir, olha lá Ah, não, matou Ah, não, matou Droga Matou o guilo, cara Boa Boa, agora sim Agora morreu Agora já era Aê, cara Se não fosse o combo dela, não matava Ganhamos XP Ah lá Nossa Peraí, peraí Esse anel Esse anel Esse anel é muito bom Deixa eu ver aqui Eu vou colocar ele aonde Eu vou tirar a armadura Caramba, é muito quente Não dá pra chegar perto Ah Como que eu consigo mais... Como que eu consigo... Coisa do corpo das Rockfly Eu acho que se eu vier aqui, ó Deve ter... Deve ter uma maneira de fazer... Ó Deve ter que misturar o corpo do bicho com alguma coisa pra fazer Só que o jogo não fala como Esse baú vai ficar aqui Eu não vou conseguir pegar esse baú Será que é pra misturar uma na outra? Deixa eu ver Ah, não tem como não Então Então provavelmente eu tenho que misturar ela com alguma coisa pra poder pegar o que tá aqui Ah Não, não vai rolar Vamos matar esse bicho aqui Ganhar um XP Caramba Nossa Nossa Esse cara tá morto Esse cara tá morto Morreu Não tancou, não Boa, matou Caramba Caramba, bicho Olha o dano Matou ela Matou ela A gente vai morrer aqui Agora eu tô vivo Agora eu tô vivo Vamos lá Vamos pegar um na porrada Acabou 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 Novamente E aí E aí E aí E aí E aí Matou Finalmente Matou Aê Nossa, Guilo Caralho, morreu o Guilo de novo Agora matou Cara, que bicho forte É uma mistura do bicho ser forte com RNG Eu não tô afim de deixar esse baú aqui pra trás, eu vou lá no velho pegar mais parada No Encounter Vambora Eu vou pegar aquela parada com o velho lá Vou pedir pra ele Ah, eu trouxe o corpo do bicho pra ele, ó Ah lá, ele fez Ah, é assim que consegue Eu não tinha ideia, agora já sei Ah, vamos lá Vou ter que pegar mais corpo de bicho aqui Pronto, vamos lá Vamos colocar aqui Eu acho que eu vou ter que voltar no velho Caramba, especial De novo Vamos voltar no velho E levar mais corpo de bicho aqui Porque a gente não sabe o que vai virar É, se vai precisar ou não Cadê você, velho? Mais... Não, peraí Eu pensei que a gente pudesse fazer Quem faz é ele É meio merda isso, né? Não tem mais Pronto Catamos Ah, tem mais um aqui, ó Por que que não dá pra... Aê Vambora Vamos lá Corre Go, 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 go Vamos lá Eita Eita, tem um bicho aqui Vamos evitar ele Não dá pra passar aqui Tem que matar os bichinhos, provavelmente Essa parte é bem chatinha, né? Tem que ficar indo e voltando Pra fazer mais... Mais... Mais parada dessa daqui Eles vão morrendo E temos a nossa ponte Vamos lá Opa Ele tá dormindo Vale a pena brigar com ele dormindo? Vamos brigar Ah, ele começa... Ele começa dormindo mesmo, ó Acabei acordando todo mundo, cara Morreu, morreu Agora eu tenho que matar o do meio Nossa Olha isso, cara Eu vou me curar aqui Eu vou me curar aqui Agora ele morre Acabou Ah, vai tomar Tomou o crítico Deitou pra dormir Se fudeu Agora morreu Agora morreu Acabou GG Aê Caramba Quando o combo vai Vai Quando o combo pega Morre tudo, cara É um RNG Meio merda, mas Quando o combo pega no inimigo Ele morre Vamos salvar Vamos salvar aqui Ei, vamos encontrar o cara agora Ele tá corrompido Coitado Vai Não há pra onde ir Cala a boca Você viu Você mesmo Cada dia Dia após dia Nós cavamos Mais chama congelada E o que restou Pra nós O império Enche o bolso De dinheiro E nossos corpos Ficam por aí Tantos companheiros Meu morreram Eu não aguento mais isso Vine Vine Fique longe O que está acontecendo Essa névoa Ele vai virar Ele vai virar um bicho lá Caramba A gente vai apanhar Questor O criminoso Acabou de se transformar Naquele monstro Eu não entendo Tem um umbra aí Sim senhor O criminoso Se transformou Em um daqueles O que está acontecendo Eu vou explicar Mais tarde Sagi Os umbras São perigosos Só tem uma coisa Que você pode fazer Você tem que matá-lo Matá-lo Sim Consegue fazer isso Mas Aquele é o Vine Se você não matá-lo Todos vocês vão morrer E não só você Todo mundo O povo de Asa Muito bem senhor Vou tentar Maluco Vamos ter que matar o Vine Guilog Mili Mezenga Juntos Vem 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 Eu tô sem Eu tô sem os itens de defesa, cara Nossa senhora Vou ter que me bufar Nossa, combo Arregaçamos, bicho Nossa senhora Maluco, vai morrer todo mundo Eu não tenho nem como ressar, eu tô no chão, vai morrer todo mundo, cara Boa, consegui Cadê o item de ressurrect, cara? Não tem item de ressurrect Agora veio um Nossa Ah, morri Caralho Nossa Caralho Foi o RNG que matou a gente aqui Vamos lá Não foi? Vamos ver um negócio no deck aqui Por que que tem muita carta aqui? Vamos tirar aqui, ó Uma, duas Vamos ver Senão a gente não consegue ciclar As cartas de ataque Ah, vamos ver Ah, uma, duas Ah, uma, duas, três Pera aí Pera aí Pronto Eu acho que agora dá, hein Uma, duas, três Quatro Eu acho que agora dá Eu acho que agora a gente vai ter mais carta de ataque do que antes Aí, vamos lá Eu tô apanhando há uma hora aqui, tá? Esse bicho é muito ignorante, cara Bicho forte do cacete Eu acho que agora é muito importante, cara O que é isso? Vamos fazer isso. Eu estou ajudando. Vamos lá! Não há nada. 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 Eu estou ajudando. Eu vou manter a defesa. Não há nada. Ok! Eu odeio isso, velho. A gente pode até passar o turno, mas... Não tem o que fazer. Vamos curar ela. Sai. Muito bem. Boa tempo. Tu cura um, o outro boneco apanha, cara. Caralho, bicho. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não há nada. Cacete! Parece que a gente está conseguindo. Não vai ser fácil, mas parece que está indo. Cacete! Matou ela! Vamos tentar sobreviver aqui. Nossa! Caralho! Morreu todo mundo! Morreu todo mundo! Já era isso aqui. Já era isso aqui. Como que eu vou ressuscitar? Não tem como. Puta merda! Vamos tentar ressuscitar o Sagi. Beleza, ele tancou. Vamos curar em área. Não! Não! Caralho! Olha o que ele fez com o cadáver do Sagi, velho. Vou ressuscitar a Millie para ela combar. Beleza! Beleza! Vai matar ele! Vai matar ele! Eu vou acabar com ele, Sagi! Ahn... 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 Chegou a mulher com o robô! Chegou a mulher com o robô! Ahn... Olha o poder que eu tenho! Ahn... Ahn... Pare, Valara! Caraca! Caraca, bicho! Ela vai afundar a caverna com todo mundo aqui. É maluca! Flashback! Pujan decidiu ir junto com o Wiseman. Ahn... Eles todos vão virar Magnus, se nós não intervirmos. Ahn... Igual em Hazal... Hazalas. É claro! O Wiseman quer que seja desse jeito. Marno... Qual o problema? Ahn... 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 É como eles chamam o Sagi nessa memória aqui. Você parece distraído ultimamente. Não está se sentindo bem? Marno está cansado. Tudo o que fazemos nos últimos dias é se mover de um vilarejo até o outro. Eu queria que tivéssemos um descanso bem demorado. Eu sei que vocês todos estão cansados. Mas estamos sem tempo. Vamos para a Kuja. Vamos para a Kuja. Ahn... Vamos peticionar diretamente... Vamos peticionar a Wiseman diretamente. É a única estrada que nos falta. Fim da discussão. Todos vocês descansem bem. Maluco, essas lembranças são muito bagunçadas. A gente não sabe o que eles estão fazendo. Você ouviu sobre esse tal Wiseman o tempo todo? Mas que tipo de pessoa ele é? Se ele está tão ansioso para desencarnar todo mundo... Por que ele mesmo não desencarna também? Isso faz você pensar... Eu gostaria de dar uma olhada nele. Essas lembranças são muito confusas, né? Ahn... Você está sempre tão perto. Ahn... Eu tenho ciúmes. Tudo que minhas crianças sempre fazem é lutar. Não importa quantas vezes eu grite, eles nunca param. Eu gostaria que eles olhassem... Você como... Eu gostaria que eles tivessem você como um exemplo. Ó. Bom, se não é o Marno, o matador de feras... O que houve com você? Você sempre parece... Um pouco alterado ultimamente. Tem algo te perturbando? Cuspe para fora aí. O que quer que seja, eu consigo conversar com você. Ahn... Não é nada do tipo. Ahn... Vamos pegar uns conselhos com ele. Vamos perguntar aonde estamos. Perdoe-me... Poderia me dizer aonde estamos? Ahn... Como você chama essa ilha? Você de novo? Perguntando de novo? Você está estranho. Ahn... A princípio... Pare de falar como se você não me conhecesse, maldito. Hãn? Ah... Certo. Me desculpe. Não. Não. Entendi. Foi mal, Thoran. Melhorou. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Então não haja tão... Não fique tão distante assim. Ahn... Acabei de me lembrar. Eu prometi que eu ia brincar com as crianças quando eu voltasse para casa. Foi mal, Marno. A gente fala mais tarde. Caramba, irmão. Ok, mas aonde nós estamos? Ele não falou. Hãn... Qual é daquele cara? Ele disse que está aqui para ajudar a gente, então vai embora do nada. Hum... Guilo, tem algo errado? Não, não é nada. Ok. Hãn... Dá para entrar aqui? Marno, aí está você. Eu estava procurando por você. Eu nunca te agradeci por ter nos salvado lá embaixo, no buraco de areia. Não... Não foi nada. Bom... De qualquer maneira, obrigado. Eu nunca pensei que chegaria o dia em que você me salvaria. Você cresceu. Ah... Dista, eu quero falar com Wiseman. Seth estava falando sério. Em falar com Wiseman. É possível que... Teremos que lutar com ele... E os seus capangas? Ou... Amigos? Ou companheiros? Vamos contar com você caso isso aconteça. Isso é tudo que eu queria dizer. Bom, é melhor começar o jantar. Ahn... Esse será o meu melhor. Espere e verá. Ok. Cara, eu percebi quanto trabalho manual isso tira de você. Eu devia ter treinado o meu corpo mais ao invés de depender de magia. Ahn... Com essa chuva que nunca para, as coisas enferrugem rápido. Tem que fazer manutenção todo dia. Ahn... Ser atingido por uma chuva fria é a pior coisa nesse mundo. Ahn... Mas as gotas que caem do teto... Na sua cabeça... Eu gosto desse sentimento... Da sensação... Ok, criança. Você é esquisita. Ele gosta da tortura chinesa. Ahn... Eu acabei de ouvir... Ahn... Parece que você foi o grande herói no ninho do Sand Feeders. Ahn... Você tem que fazer o mesmo com o Wiseman. Estamos contando com você. Caramba, eu sou um grande herói, maluco. Ahn... Beleza. Até agora a gente tá confuso, né? Ahn... Parece que estou... Chegamos tarde para salvar Hazala. Hazalas... Mesmo sem conseguir ver o seu coração... Dá pra ver que você me diz que eu preciso... No... No seu rosto eu sei de tudo que eu preciso saber. Ok. Ahn... Não deixe que isso te deixe triste. Ahn... Não é como se eles estivessem mortos. Ahn... Eles vão encontrar um novo tipo de felicidade logo logo. Caramba! Então aquelas pessoas que... Perderam o corpo não estão mortas? Ok. Que lugar é esse? Ver o Wiseman? Por quê? Você sabe por quê? Não podemos permitir que... Esse... Essa coisa promagna... Continue. Poder do coração dos homens se tornou mais forte. O Wiseman não está para além da salvação. E ele está transformando pessoas em Magnus. Você ouviu, não ouviu? Ele tomou o Hazalas para ele. Eu sei. Mas... Por que você tem que ir? Se o Wiseman for perigoso, como você diz, eu certamente... Ahn... Eu tenho certeza que as pessoas de Kujian vão fazer algo contra ele. Todos aqui estão do lado dele. Eles estão impressionados com... Eles estão transbordando com o poder dos corações deles. Esse é o problema. Parece que eles estão brigando. Deveríamos sair antes que eles percebam a gente aqui. Ahn... Tá bom. Eu poderia ouvir mais, mas... Vamos vazar. O que tem para cá? Tá cheio de tesouro no baú ali. Opa! Opa! Um mailbox da Sedna. Ahn... Freezing rain. Chuva congelante. Ou chuva con... Chuva congelada, né? Não tem nada aqui. Ahn... Uma pintura que mostra um animal pulando da superfície da água. Ahn... Eu acho que é uma baleia, né? Descanse quando puder Vamos subir aqui, vamos ver Ah, eles já saíram daqui Como aquele casal de velhos Em raza, elas estão Famintos como sempre, eu espero Eles sempre falavam da comida que iam comer depois Então eles devem ter esquecido de mim Ah, esse cara era parente daquela família lá Que desapareceu Tinham tantos assentamentos antes Todos eles foram apagados um depois do outro Agora só tem um sobrando As ações do Wise men são imperdoáveis Mas eu não tenho certeza se dá pra pará-lo Marno, por favor Fique de olho no Seth para ter certeza De que ele não fará algo perigoso Ah, doido Tá chovendo muito lá fora E todo mundo tá ocupado Não tem ninguém pra brincar Se você não estica as asas de tempos em tempos Elas ficam enferrujadas Ainda mais com A chuva fazendo as coisas cheirarem A ferrugem Lodo Eu gostaria de saber se você pode cobrir isso com alguma coisa cheiroso Olha Não tenho nada pra essa criança aqui não, cara Vocês são realmente incríveis Vocês têm controle do coração Da magia, no caso, né Eu nem consigo voar ainda Assim que tiver ok pra brincar lá fora Você me ensina, não ensina? Oh, uma vendedora Mulher maluca Como é que ela fica? Não temos lixo pra vender O que dá pra comprar aqui? Uma máscara que defende de trevas Uma jaqueta Que bufa Não tem muita coisa pra comprar aqui Beleza Comprei só aquilo que era bom só Aquilo que eu não tinha ainda eu comprei Não tem nada aqui Vamos falar com o gordinho aqui Ah, Marno O que vai acontecer com a gente? O Seth diz que as pessoas vão sumir do mundo Se a gente não derrotar o Wiseman Mas você realmente acha isso? Ah Eu acredito nisso É claro Não vai sobrar ninguém O que? Assustamos o gordinho Me desculpe Eu realmente não sei Quem é esse Wiseman De qualquer maneira? Ele é o senhor que governa o mundo O coração dele é realmente poderoso Você sabe disso, Marno Ah É verdade Não sabe não Ele tá numa memória Talvez a gente acabe como o povo de Rázalas Não sabe não, maluco Tô ensinando jovens magia de fogo Pra ajudar com o frio Ensinar as crianças a ficar aquecidas Preserva madeira E me poupa o esforço São dois pássaros com uma pedra Eu encontrei cogumelo crescendo no piso de baixo Deve ser precioso Vamos tentar fazer crescer mais Mas eles eram venenosos E agora o povo daqui Tá com o estômago doendo Se virarmos espíritos Como o Wiseman diz Nunca vamos ficar com fome de novo Caramba As pessoas estão meio Divididas, né? Eu não vou perder pra chuva Não vou perder para o vento E não vou perder para o Wiseman Ah Vou explodir a campanha dele De espírito Com minha determinação Beleza Esse cara tá mais determinado Que a mulher aqui Ah Vamos subir Ei, por que a gente não sai pra explorar? Tá tão escuro e molhado aqui Ah Acho que é demais ficar aqui Chuva, chuva, chuva Que droga Estávamos pensando Aonde estamos aqui fora? Pelo menos Poderíamos achar respostas Não tem como saber Se isso é um sonho Parece tão real Será que essa não é outra ilha? Talvez a gente tenha sido empurrado pelo céu E tenha parado aqui Eu tenho a estranha sensação de que eu conheço esse lugar Bom Vamos começar a andar Temos que encontrar algo aqui Ah lá O cara flutuando Que porra é essa? Aquela cobra do Wiseman Tá começando a Fazer As marionetes dele vestirem roupas Com a seda do Sandfeeder Ah Ah Eles são resistentes À magia Aquelas roupas Devem Conferir a mesma resistência Que o Sandfeeder tem Eu devia ter treinado Com a espada Ok Então era pra isso Que servia a seda Do Sandfeeder Pra dar resistência À magia Isso parece útil Blá 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 Não sei o que Ah Tem uma pessoa no barril Tem uma pessoa no barril Cara Talvez a gente ganhe algo Em perder a forma material Tempo infinito Uma existência permanente A emancipação do coração Um mundo sem dor ou morte Talvez não seja tão ruim assim Cara As pessoas são muito Bobas né Trabalho manual É Destrói o corpo Eu deveria ter treinado mais Ah Esse é o mesmo cara De lá de baixo Ah Seven Star Dust Que que é isso? É dano de raio Ah Vamos vir aqui Vamos vir aqui Eu vou tirar umas paradas aqui Pra Poder equipar isso aqui né Vamos equipar umas cartas melhores aqui Não tem mais o que equipar aqui Ah As melhores cartas Eu já Eu já troquei Eu acho que eu não vou usar mais nenhuma carta de defesa não Eu já tô com as cartas corretas aqui Talvez colocar uma habilidade ou outra aqui A mais Acho que não vale a pena não Tá bom do jeito que tá Muito bem Ah O molequinho não achou nada ali Vamos ver o que dá pra fazer aqui Ah Vamos na igreja upar o boneco né Aham Ok Não tem mais nada pra fazer E eu consegui as paradas aqui Dá pra comprar aura Só que essas auras ficam desaparecendo cara Ah Eu não gostei dela ficar desaparecendo não Eu acho isso meio merda Ainda não dá pra abrir essa parada aqui Vamos lá em Sedna Entregar aquele quebra-cabeça Ah Pra aquela Menina lá Montar os outros pedaços da cidade Ah Correio Vamos lá Entrega A caixa de correio Ó E tem mais um outro Talvez as estradinhas Não é Ah não Cogumelo Aham Mantenha um bom trabalho O que que é isso aqui? A gente só restaurou a parada só Não tem mais nada pra fazer aqui Beleza Vambora Olha O barril fica se movendo Não tem o que fazer Opa Opa O que? Isso é o oceano galera Isso é impossível Pra onde o céu foi Não tem nada além de terra Até onde o olho consegue enxergar Como uma ilha pode ser tão grande assim? Olha as nuvens As nuvens estão lá em cima As nuvens estão lá em cima Quer dizer que estamos em Embaixo do céu? É antes galera Caramba Acontecendo de novo Isso é antes É antes da guerra contra o Malpérsio Isso é muito antes O oceano ainda existia no planeta Ela derrotou o bicho Tá levando o corpo dele embora Senhor Valar Terminamos de conter a criatura Bom Acabamos aqui E o garoto espírita Milady Larga ele aí A criatura era a prioridade Vamos Caramba Ela vai me abandonar aqui Eu vou morrer Levanta Sagi Ok Tô tentando Minha cabeça tá doendo É Minha tosse voltou Me desculpe Sagi Mas não dá tempo de relaxar O ataque da Valara Balançou a caverna toda Temos que sair O que que é aquilo? Não cara O senhor da caverna de lava É como eles descrevem ele na escola de magia Eu tô com o deck errado Guarda essa língua garota Não cara Eu tô com a build errada Ah cara Eu vou ter que morrer Pra trocar de build aqui Maluco Olha o peixão Eu acho que a gente vai matar ele rápido aqui Ó Tá apanhando Vai apanhar Toma 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 Maluco, olha o combo Tá dando certo Caralho, matou o Sagi Maluco, olha o combo Maluco, tá vivo ainda O some O um Caralho, eu não posso Maluco, as peças Para ti Maluco, você está Como se enganou Free Eu vou botar um tapa pra não morrer aqui Caralho Morreu Conseguimos? Ah, fugiu, otário Caramba, cara Um chefão atrás do outro, galera Um chefão atrás do outro Espantamos ele Tenho certeza que ele ficou agitado pelos tremores e veio investigar De novo É melhor correr Tá ficando perigoso Eu tenho que trocar build de novo Gelo Vamos lá Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Vamos salvar aqui Na caverna de lava E no próximo episódio a gente vai fugir daqui E descobrir Nossa, minha voz falhou agora Minha garganta tá foda Minha garganta tá foda E descobrir porque que o Saga tem essas visões toda hora, né Comentem aí Fui E aí E aí E aí